Então galerinha, hoje eu estou aqui na cozinha aqui ó, eu fiz essa cozinha aqui, fiz esse fogo, vamos mostrar aí meu filho Olha, eu mostro o pessoal aí como é o povo do sertão aqui ó, sertanejo, nós também é bruto mesmo sertanejo Então galera, hoje nós estamos aqui torrando um peixinho, é nó pesquemos lá no açude, hoje é domingo, né? Vamos colocar o outro aqui ó, colocar o outro aqui, colocar os fogos né, modo não se queimar A cremadurazinha, pronto galera, então aqui já tem uns filápis já aqui, filápis, nós chamamos de filápis, o negócio é filápis Tem aqui já ó, peixinho aqui, eu vou mostrar o pessoal aí ó, bem sequinho, torradinho ó, bem torradinho esse peixinho Galera, eu acho que é gostoso né? Com cuscuz, com cuscuz, isso é bom demais homem E aí galera, então, quem gostar desse vídeo aí vai se inscrevendo, deixa o seu like E esse vídeo merece tanto like, viu? Merece tantos likes, uns 100 né? Ó galera, nós aqui vamos buscar lenha ó, isso aqui é lenha, lenha ó, vem botar aqui no fogo pra nós Nós torar ele assim ó, ó, só nós torar assim, coloca aqui ó, eita menina, é bom demais homem É bom demais pessoal Mas aqui né, na luta, então, nós não podemos trocar bujão, nós vamos só no mato ali Pega uma foicinha, toma, tira uma carradinha de lenha pequenininha aí E traz para o nosso peixe aí, nosso feijão, o arroz Viu? Então, se vocês gostarem aí, vão se inscrevendo nesse canal aí Sertão Treviar está mostrando, mostrando tudo aí Vamos dar uma luzinha aí para o Pão de Urquim, meu patrão aí Sertão Belmonte, viu? E agradecer os inscritos também do meu canal Os inscritos do canal aí Os que entraram agora, os que não entrou, toma um abraço aí E vão se inscrevendo aí, vão olhando o vídeo aí Vai entrando aí, para poder dar uma força aí, acertar um preguiado Vamos dar a roça Olha aqui o fogo, ó, vamos mostrar aí o pessoal Vamos mostrar Então, gente, ó Olha, gente, aí Alôzão aí para seu Zé Pedro, dona Creonice Viu? Aqui, ó Eita, menina, coisa bonita aí Vamos lá, e para o pessoal aí do Caldeirão dos Bois Bora, Zé Zé de Zé Barbosa Olha aí, ó, como é que nós convins aí, galera Menina, aqui é bom demais, um negócio desse Pega aqui, minha, aqui Pega o celular aqui A câmera aqui, vai mostrando aqui Pessoal, como é que o sertão é meio ré Então, ó, aqui Ó, meu sindão aqui Aqui, o estudão Pode deixar queimar, não Que o mais está ruim, hein E aí, deixa ele, né, bofim O arroz está chegando Um tristinho aí Galera, vamos dar uma lua aí para a Maria Cidadora Um abraço aí Agradecer a todos os seguidores aí do sertão Tô com 645 inscritos Ligadão, valeu aí Deixando o celular aí Assistindo os vídeos tudo aí Para nós chegar aí Os mil inscritos ligeiros aí Dentro dos palitos, né Negócio é bom aqui, né Negócio é bom, né Negócio é bom E a mulher ali está tirando Feijão A pressão aqui do fogo Do feijão, pai Vou mostrar vocês aqui A pressão do fogo A pressão do Tá tirando a pressão aqui O queijão aqui Eita, menino O negócio aqui parece que é mágico, viu O negócio é mágico Magia é grande aqui Vou voltar aqui de novo Olha, aqui tem queixa Tem que ir feijando também Então, galera Quem gostar E se inscrevendo Deixa o seu like Que nós vamos ficando por aqui Viu O peixinho aqui está Ficando maravilhoso, viu Quem gostar E se inscrevendo aí O negócio aqui é O negócio aqui está ficando gostoso, hein O peixinho aí, olha Eita, menino Tu gosta de cara de peixe? Eu gosto Chega aqui Chega com o peixe aqui Fica uma louça aí, olha Eu estou medo dos espinhos Hã? Eu estou medo dos espinhos Espinhos? De peixe? Hã? Então, galerinha Quem gostar aí Vai se inscrevendo Deixa o seu like E nós vamos ficando por aqui Viu Beleza Alô Tchau 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 Tchau